Hey, meu filhos do Zelda, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série de The Legend of Zelda Ocarina of Time E pessoal, estamos aqui no Templo do Tempo, olhando para o Sheik, não? Sheik é o nome dele? Vamos aqui então Caramba, pessoal, estou há um tempo tentando gravar isso aqui, finalmente está dando certo, né? Para salvar a Garota da Floresta, precisará de uma habilidade, vá a Kakariko Não, não vou a Kakariko, cara, eu não quero Kakariko Vocês perceberam que tem um brilho nesse negócio aqui? Tem um brilho, né? Parece que é aquele efeito, né? Quando o Link muda, vai do passado para o futuro, para o futuro para o passado Tem um negócio azul nessa parte aqui, estranho, né? Tá bom, tá assim Pessoal, primeiro vídeo aí, a gente jogando com o Link adulto, olha só o tamanho do bicho, mano Tá grande, tem luva, fio em eu agora Olha só, olha aí, olha só Agora ele consegue usar o escudo normalmente É uma proeza, cara E está usando meia calça E uma camiseta também, branca, né? Mudou, olha só a bainha aqui da lá A bainha da Master Sword tem umas Triforce desenhadas, tá? Louco, né? Pessoal, é esse aí Olha só que bonito, deixa eu mostrar aqui para vocês no start, né? Olha só, já temos o medalhão da Luz aqui, ó Vocês perceberam, né? A gente vai pegando os medalhões aqui E uma dica aí Vocês sabem aquelas coisas que falam que dá para conseguir Triforce no jogo? É mentira? Sabe por quê? Olha só Se vocês perceberem Os medalhões aqui, eles estão como se fosse em baixo relevo, né? Olha só a sombra, né? A sombra, a luz vem de baixo para cima aqui, né? E aqui é Triforce Se você perceber, é ao contrário Triforce está em alto relevo Não sei se dá para entender o que eu falei aqui Mas é mais ou menos por aí, né? Beleza, pessoal Já temos aqui 30 esculturas Algumas musiquinhas Falta uma para conseguir a última ali E olha só Não dá para usar os itens que a gente tinha quando era criança Mas, cara, só as bombas aqui Não posso usar meu bumerangue Meu estilingue Minha espadinha Vai ser engraçado, né? Vamos jogar com a espadinha É bora, pessoal É bora Nem máscara dá para colocar É boa Boa Vamos lá Vamos lá, pessoal Cara, hoje é um vídeo muito especial Porque eu vou fazer um flip aqui, ó Pronto Acabou o vídeo Pessoal, hoje é um vídeo muito especial Porque vamos fazer um negócio muito da hora, cara Vamos conseguir uma montaria Olha só o naipe do mundo O que que é acontecendo nesses 7 anos? Cara, olha só A montanha da morte está pegando fogo Literalmente, ali, cara Tem alguma coisa mudada aqui Que horas são, cara? Não sei que horas são Meio dia, ó Meio dia em ponto Eita, tudo destruído Virou tudo zumbi Olha só, olha só Olha a pessoa aqui Olha só aqui É É isso que eles fazem Eles grudam na gente Mas dá para a gente derrotar rapidinho eles aqui, ó Olha, derrotar todos aqui, cara É só fazer Ficar fazendo assim Hummm É só derrotar aqui Só que pessoal São as pessoas, tá? A gente está matando as pessoas Vai falar o que é isso aqui, cara? Virou tudo zumbi Dead? Beleza, sangue roxo Dex tab aqui no C Pronto, foi? Tem mais, tem muito Foi? Percebeu que parou, né? O barulho Agora só o... O vento oivando E eu estou... Parece aquela... Parece aqueles episódios do Chaves, né? Que tem aquele outro pátio que tem uma fonte É a visão do Chaves, essa, tá bom? Caso vocês não tenham percebido Vamos aqui Só para vocês verem o que aconteceu Olha só Está tudo destruído, cara Sete anos se passaram E o Ganondorf entrou ali Pegou a Triforce Olha só Olha só o estrago, mano Um posto de lava Tudo ferrado Quebrado O portinhó quebrou Olha só O que é isso, cara? Cadê o castelo de Haydre? Não tem, cara Não tem, né? Ganon's Castle Quem é Ganon, cara? Ganon? Vou te falar É o Ganon North Só que Ganon é a forma de porco, né? Não sei se vocês sabem Vira um pouco Spider Olha só Aqui tem um negócio de lava Não estou louco, né? Vou até jogar uma bomba ali Enfim Ué, ué O meu negocinho Ele está voando Ok E a bomba Funciona? Funciona Pelo menos isso E pessoal Tem um negócio lá pro fundo Mas a gente não tem Força ainda pra ir lá Só pra mostrar pra vocês Olha só o que virou o castelo de Haydre Que absurdo Tristinho, cara Tudo virou de ponta cabeça, cara Ganon North Ficou sete anos reinando aí Com a Triforce do poder, né? E deu essa bagunça Olha só Olha só Os habitantes aqui Olha só os habitantes Como estão Dá pra juntar Todas as coisas aqui Acorda aí, meus amigos Olha só O bom é que ele não fica parado Quando eles gritam Mas Sai de mim Sai Bicho feio Vocês perceberam Que não dá nem pra ir No No back alley Mais, né? Eu acho É, tá bloqueado Aqui o caminho Não tem jeito Esses bichos É muito suave Esses gritinhos Aqui não tem condição Ah, mas tem uma Uma dica aqui, né? Tocar a canção do sol E ficar tudo Petrificado Quer ver? Parou o barulho Parou tudo Olha só Mas dá pra entrar aqui ainda Dá pra entrar aqui Vocês lembram Que tinha um guard Que gostava da gente Deixar a gente Quebrar todas as jarras Aqui Pegar os rupi Pois é Olha ele aqui Virou isso Sete anos depois Oh, você é um homem Bem elérgico É bravo Elegante também Seu nome é Raí Não é? É, você tem Uma boa memória Não fique surpreso Eu posso Ver a mente das pessoas Eita, mas O bicho evoluiu aqui Se eu fosse tão bom Quanto você Poderia fazer Vários tipos de negócios Ok, né? Minha loja É a única loja Fantasma Em Raí É claro, né? Só sobrou você Aqui, meu amigo Por causa Do grande Ganondorf É um mundo ótimo Para negócios como esse Hehehe Ó, só espero que o mundo Fique cada vez pior Eita, mas Os fantasmas São espíritos De ódio concentrado Que aparecem nos campos E cemitérios Eles odeiam o mundo E nós também Porque eles atacam a gente Jovem, se você pegar um fantasma Eu pagarei muito dinheiro por ele Procurei em todos os lugares Agora você Legal Antes eu tentei vender o fantasma Não queria Obrigado Olha só Até fez um desenho Da Triforce Aqui Eita Eu tô tremendo Aqui Não sei porquê Ok Tem um monte de bebida Aqui no chão E os fantasminha Que ele fica Marretando Ele fica voltando Ainda tem dinheiro Aqui Legal Você viu Cara Que louco Esse cara aqui É de uma side quest Muito legal Já vou mostrar Para vocês Do que se trata Olha só Tá de dia Quer dizer Tá de noite Porque tem uma lua ali Mas mesmo de noite Não é assim De noite é assim É azul Bonitinho Aí você chega Aqui perto Fica tudo Pretinho Caótico E aqui Vai aparecer Um ghost Um fantasmão Fantasma É a mesma coisa Se você derrotar ele Legal Vem aqui Vou curar você Ah mano Será que eu consigo Batir Eu nunca tentei Caramba Ah Deixa eu quero Deixa eu quero Sabe o que é isso pessoal Você está aqui Tá Tá bom Vamos roncho O que é esses fantasmas Cara Esses fantasmas São os big poes São os fantasmones Que a gente tem que derrotar Para levar para o home Dos fantasmas Pois é Pois é Mas a gente consegue Só Depois de pegar Uma coisa Que é a que você Está vendo No vídeo No nome Rancho Ingo Do grande Ingo Legal Gostei Não sabia disso Mudou o nome Mudou a Gerência Eita Tem outro Fantasma Legal Cheio dos Fantasma Pegar Umas vidas Aqui Já Viu Eu quero que amanheça Beleza Eles perceberam Que aqui o clima Está meio vil Também Sinal Que tem coisa Aqui Vocês lembram De um rancho Longlong Onde a gente Conheceu A A Malon E a Epona As galinhas Estão vivas Eita Está caindo Dentro do teto Deixa eu ver O que tem aqui Pessoal Eu sei que de noite O Ingo dorme aqui Porque o Ingo Que era aquele Que era aquele Não tem nada Só tem dinheiro Sabia O Ingo Ele Que era o trabalhador E ele acabou virando O Don Vocês vão ver o estrago Está tudo virado Aqui em Rairo Depois de sete anos Está tudo Zoado Quer ver Estou no estábulo Olha só A Malon Olha o tamanho Que ela está Cresceu Um visitante Faz um bom tempo Que tivemos um visitante Aqui De onde você vem Desde que Ganondorf Veio As pessoas da cidade Do castelo Se foram Tudo foi arruinado E monstros Estão por toda parte O senhorinho Está usando o rancho Para ganhar benefícios De Ganondorf Todos parecem Estar se tornando maus E papai Foi expulso do rancho Pelo senhorinho Se eu desobedecer Ao senhorinho Ele tratará Os cavalos Muito mal Não há nada Que eu possa fazer Olha que triste Ela ainda tem O pingente Olha só Outra visão Ela ainda tem O pingente Da cabeça Do Bowser Aqui no peito Vocês percebem Então O que aconteceu O trabalhador Ficou com o poder Por causa do Ganondorf E expulsou O pai dela E agora Ela está trabalhando Ali Vocês perceberam Que Estranhamente Essa estalagem Aqui só tem Uma cama Então E sim De noite Só o Ingo Dorme na cama E ela fica Acordada Ali No meio do pasto Olha só a cara Dele Vou colocar uma grade Aqui Tinha uma árvore Aqui Tirou a árvore Olha só Cara Vocês perceberam Essa diferença Quando a gente fica grande No jogo É que nem na vida real Parece que o tamanho Do lugar ficar menor Olha ele aqui O Luigi malvado Algumas pessoas em Kakariko Estão espalhando rumores Que eu enganei o Talon Mas não seja ridículo Aquele Talon Fraco Eu Esforçado em Despejei tanta energia Neste lugar Não quero estranhos Como você Dizendo nada de ruim Sobre mim Ouça O grande Gandorf Que reconheceu Meus óbvios talentos E me deu rancho Eu vou criar um belo cavalo Para ganhar o reconhecimento Do grande Gandorf Diga Jovem Você quer montar algum Dos meus excelentes cavalos Pague-me das rupes E poderá montar Claro Caralho né Quer ouvir como montar Ah vamos ouvir Nunca montando A próxima Se tiver um cavalo Fica do seu lado Aperte A Para montar Usitar Certo Dá para chicotear E vai acelerar Para pular a cerca Tem que ficar de frente Com a cerca Com a cerquinha Senão não pula Se tentar pular De forma inclinada Ele não vai pular Sei Ok Para desmontar Tem que parar o cavalo Muito obrigado Rio na minha cara O que a gente tem que fazer aqui pessoal? Se usar Zemirando Poderá falar comigo Sobre o cavalo Você está pronto Para ir para casa? Não cara Eu quero Eu quero montar Quando o seu tempo acabar Vou planil Ok O que eles querem O que a gente faz? Que a gente monte aqui Nesse cavalo Dá para montar? É claro que dá Mas eu não vou usar esse cavalo Vocês estão vendo Esse cavalo aqui Eu quero esse cavalo Aqui não vem Mas se você tocar aqui Com o que? Eponasong Aqui Canção de Eponasong Aquela canção Que faz o cavalo Que é a Evo No caso É uma fêmea Ela chega aqui até você E te empurra E agora é só subir É Olha que legal É assim que pula a cerquinha aqui Você tem que ficar super reto A cerca Ok Gastei todo o meu turbo Não pulou Mas dá para falar com o Ivoquim Só falar em cima Daí O pano aqui Quando quiser desmontar Pare e aperte A E aí jovem Eu conheço você Achei que eu já tinha visto Antes em algum ver Se usar o Zemirando Poderá falar comigo Sobre o cavalo Você está pronto para ir para Não cara O cara não está Me deixe Ai 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 Será que eu consigo pular a cerca aqui cara Ai 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 Travou Não Calma Eita nós Bom Destravou aqui Ok O Ingo já me mandou embora Pessoal Dá uma travadinha rápida aqui Ei Tempo esgotado Joran Você só pagou 10 Rupees Já jogou o suficiente Jogou Eu estava jogando o que Eu estava montando meu cavalo O que você me diz Pague-me 10 Rupees E poderá montar Não quero Você já me falou Como monta Eu acho que eu tenho que Pular as duas cerquinhas Vem Bom pessoal Vamos tentar de novo Aqui Calma aí Eu não consegui Pular ali O negocinho Agora vai Agora vai Agora eu não vou perder Tem muito tempo Olha que bonita Ficou aí Põe no cavalo Cavalão Né Gigante A gente tem que fazer o seguinte Usar as cenouras Ali para chicotear Que é tipo a energia Do cavalo Você tem que usar um pouquinho Para correr Vai usar um pouquinho Um pouquinho Não conseguir pular Ok Você tem que pular super reto Sabe Senão Senão não pula Ainda mais quando é alto Quando for alto Você tem que Carcar o turbo Aqui ó Ae Foi Acho que eu tenho que falar com ele Agora Você está melhorando Que tal uma corridinha Comigo Uma volta ao redor Do curral Com esse cavalo Vamos fazer uma pequena aposta De 50 rupis Bora meu amigo Bora Olha a corrida do Ingrid Ele vai na frente A corrida é o seguinte Pessoal Você tem que ficar Colado aqui No ramo Não usar a última cenoura Esperar carregar Até o máximo E você vai usando Com moderação Tá Não usa tudo Numa tacada só E sempre E sempre Cercano Não sei quando Está no final Você já pode É Já ganhei Ganhei a corrida Sem ficar bem Na Rente A cerca Droga Se o grande Grão do Arf Souber Dessa humilhação Ei E você Que tal uma Outra corrida Se vencer Você pode ficar Com o cavalo O cara Ficou pistola Aqui Porque perdeu A corrida Mesma coisa Aqui no começo Ele fica Muito perto Da cerca Safado É só Você ficar Mais perto Ainda Ok Aqui Acho que Eu já vou Descarregar Meu tubo Foi Ganhando Olha lá É o rei do gado Ganhando O que há com esse cavalo E aí Aponé Como você Domesticou Bem Embaixo Do meu nariz Grande Por sinal Eu ia presentear Esse cavalo Grande O que há com esse cavalo Mas apostei Na corrida E perdi Droga Mas só que sacana Como prometi Eu vou lhe dar o cavalo Entretanto Eu nunca deixarei você sair deste rancho O maluco Prendeu a gente aqui Prendeu 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 Como eu prometi Tá bom Me deu o cavalo Só que Me trancou Me trancou aqui O que que a minha falda vai falar Devemos acreditar no que Sheik disse Vivimos a vida Claro Calma aí Eu tô pegando o meu cavalo Ai meu Não Não fiz isso Eu não fiz isso Meu senhor Ai mano Corre que as galinhas estão vindo Corre que as galinhas estão vindo A galinha quer me tacar Ae Olha o tamanho do pulo Que eu dei Meu amigo As galinhas me mataram Olha lá Epona resgatada Com êxito Eu bati na galinha Que perigo Isso é mais perigoso Do que lutar com o Gandalf Meu amigo Eu agradeço Todo mundo que está assistindo Meus inscritos Todo mundo que gosta do canal Que me dá força ai Minha família Minha mãe Pai Os meus amigos Que assistem É Os inscritos O Luan Dark Link Wesley Cara Olha só Olha Olha cara Olha o Ingo Aqui Olha Olha o Ingo Olha o Ingo Ele tá lindo Olha só Olá Como vai você Eu sou Ingo Sinto meu honrado Em poder Trabalhar aqui Olha só Tá até vermelho Olha lá A Epona A Epona Sou Epona sou eu Eu vou falar Epona é a égua Um baita de um cavalão Fala sério Cuidado com as galinhas Olha só Vou falar em cima do cavalo Porque eu sou Descolado Muito obrigado Por Obrigada né Por aquele outro dia Eu nem mesmo perguntei o seu nome ainda Sério? Aí Foi o que eu pensei É o garoto Mágico O garoto mágico da floresta Isso foi há anos atrás Você lembra de mim? Lembra? Tinha certeza que era você Pois Epona lembrou de você Mais da música Olha Tenho que lhe falar sobre o Senhor Ingo Ele ficou com medo Do Rei do Mal Descobrir que Epona fugiu Isso realmente o irritou Mais um dia Repentinamente Ele voltou a ser uma pessoa boa Por que será? Viu que perdeu o cavalo? Agora meu pai está voltando Não posso acreditar Que a paz está retornando a este rancho Isso tudo por causa de você Eu devo ouvir muito a você Muito obrigado Muito Obrigado Muitos obrigados Ok Agora É outra coisa que a gente vai fazer aqui Epona está muito bem Parece que você conseguiu domesticar ela também Que tal tentar com Epona uma corrida de obstáculos? Agora fica interessante Vou cronometrar você por duas voltas É um bom desafio Se errar o pulo de uma cerca Você falhará Que tal? Vai querer tentar? Vamos lá Por que estamos fazendo isso? Porque a outra Vamos dizer assim Uma sidequest Um desafiozinho A Epona no caso Não é necessária para zerar o game Mas é uma sidequest Interessantíssima E muito útil O recorde atual é 50 segundos Primeiro tente para bater este recorde Se bater o recorde Eu lhe darei um presente De um melhor de si Ok? Tudo bem Ok Vamos lá Vamos começar Eu li em uma revista Que o negócio é o seguinte Pessoal Mesma coisa Começa no turbo Aqui você não pode Estar muito Muito devagar não Beleza Ok Ela me deu uma atrapalhada Ali falando Vamos ver se a gente Nossa Agora eu vou correr Ai Eu usei a última cenoura Não era para ter usado Não Não Ah Um segundo Um mísero segundinho Poxa Uau Bom Seu tempo foi 51 segundos Você ia para nascer um grande time Eu sei Mas eu não consegui Eu quero tentar de novo Me deixa Por favor Poxa Eu usei a cenoura Não era para ter usado Ai ai Já perdi tudo aqui Como que eu faço para resetar aqui né Acho que tem que pular aqui né Se eu pular a cerca errada Ah é Tem que pular todas as cercas né Só você pular uma outra cerca que já reseta Tenha certeza que está chegando As cercas da frente Se chegar em ângulo errado É verdade Vamos lá Vamos de novo Pessoal Vamos de novo Quase deu Esse foi É o episódio do Beto Carreira É o rei do gado Ah Que já me ferrei Ai 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 Eu fui certinho da outra vez Vamos de novo Pessoal Paciência Paciência Que uma hora vai Nem precisa montar na Epona Para falar com ela aqui Vamos lá pessoal Aqui não precisa nem Não precisa nem usar turbo aqui O turbo tem que guardar para essa parte aqui Foi Tá vendo É isso que tem que fazer Nesse ritmo aqui Tá vendo É isso que tem que fazer 50 segundos Será que Conta Vamos bater o record Ou não Tem que ser 49 segundos Uau Bom Seu tempo foi Você ir para a nossa Um grande time Ah Sério Que tem Tá bom Tá bom Tá bom Eu já peguei o esquema aqui Você iria Seu tempo já Pronto, e aí? 49. GG. Foi? Foi, não foi? Tá lá, não tá? Caramba, um cabelo. É cabelo, viu, gente, né? Peruca não. Você conseguiu, é o novo record da pista, a dar um presente a você para comemorar seu recorde. O presente é um pouco pesado para lhe dar aqui, então eu vou entregá-lo em sua casa. Aposto que não pode esperar para vê-lo. Ok, então tá, né, meu amigo? Então tá. Foi. E esse aí é como você consegue a epona, né, pessoal? Como você consegue esse cavalo. Ai, caramba, tô pisando nas galinhas de novo. Sai pra lá, galinha. Dá pra sair por aqui de novo? Dá. Legal. E tem até... Ó, que legal. Repete o filminho aqui. Até a música repete? Que legal, cara. Não sabia disso. Pessoal, bora ver o que a gente ganha de presente? Bora ver? Bora lá ver. Ué, a montanha ali voltou no mal? Voltou, cara. Por quê? Tem que deixar ela aqui, senão ela não dá, não. Ela não entra. E eu tô voltando de adulto aqui, né, cara? Primeira vez. Eita, mas. O tamanho do bicho? Tinha isso aqui, não. Pra você ver o caos que tá isso aqui, cara. Olha só. Tem esses bichos aqui no meio. Ainda bem que eu sou forte, né? Um ataque já derrota. Olha a minha casa ali. Vamos lá, pessoal. Eita, mano. Grande babadeco. Vai só. Tome. É uma árvore isso aqui, cara. Olha só. Tô voltando na minha casinha aqui, cara. Tá. Mesma coisa. Não aconteceu nada com a minha casinha. Olha só o que tem aqui, cara. Olha uma vaca. Foi bacana. Dá pra pegar a leite dela, tá bom, pessoal? Eu não vou pegar porque eu já tô com umas duas fadas aqui. Olha só a minha cama. Tudo começa nessa cama aqui, cara. Tudo começa aqui. Olha só. Record de raí. 30 arinhas pegas. Maior peixe, 9 libras. Maratona. Tem maratona? Sim. Corrida de cavalo, 49 segundos. Arca no cavalo. Tem muita coisa fazendo esse jogo, né, pessoal? E aqui se você tocar a... Eita. Ok. Olha, se eu tocar a Epanasong aqui, ó. A vaca faz um mu. E fala, que música bonita. Ela me lembra o pasto. Essa música me faz tão bem. Posso produzir muito leite. Olha que pena. Se você tivesse algo para colocar o dentro, eu lhe daria um pouco. E você pega o leite aqui. Muito bom, né? Pessoal. Olha só os detalhes da roupa do Link. Que legal. Agora é diferente, tá? Da artwork. E ele não tem aquele cinto aqui, né? E é isso. É isso, pessoal. É esse que era o vídeo. Próximo vídeo vai ser muito interessante. Vai ter a ver com floresta. Pois é, cara. Vai ser um vídeo da floresta, cara. Você que gosta de floresta aí, cara. Já comenta com emoticon de árvore, cara. Porque o vídeo seguinte aí que vai ter, cara. É o meu templo... Ai, cabelo. É o meu templo favorito. O templo da floresta. Olha só. É muito da hora aquilo lá. Mas no próximo vídeo. Agora, esse vídeo foi da Epo, né? É só tocar a canção dela. Que ela chega que nem um batimóvel, cara. É isso. Pessoal. Muito obrigado pela sua visualização. Curta o vídeo se você curtiu. Se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho